Olá, boa noite! Você já está assistindo o Consumidor em Pauta, programa diário aqui na TVE, programa de utilidade pública, que está no ar todos os dias, de segunda a sexta-feira, logo depois do radar. A gente entra e fica aqui até as sete horas da noite respondendo perguntas sobre qualquer dúvida que os nossos telespectadores tenham a respeito de direito do consumidor, direito do trabalho, direito de família, direito previdenciário, direito imobiliário. Sobre todos esses assuntos vocês podem perguntar. Mandem as perguntas para cá, que sempre tem um advogado, um professor, um desembargador, um juiz aqui respondendo sobre os assuntos que vocês têm qualquer dúvida. Hoje, por exemplo, nós vamos tratar de direito imobiliário. Então vocês podem mandar as perguntas para cá, mesmo que a gente não consiga responder na noite de hoje, porque são muitas as perguntas, elas ficam para a semana que vem ou para a próxima participação que a gente tenha direito imobiliário. Está bem, então? Então, estamos combinados. Vocês perguntam e a gente responde. Claro que na medida do possível. Claro que vocês entendem que as perguntas chegam em grande número e às vezes a gente demora um tempinho a mais para responder a todas elas. Mas, esperem aí, fiquem aí sentadinhos, bonitinhos, que o programa hoje promete também ver muita coisa boa, como sempre. Eu tenho o prazer renovado hoje de receber aqui no estúdio o doutor Henrique Robaina. Boa noite, doutor Henrique. Tudo bem? Boa noite, Machado. Boa noite, telespectadores. Foi bem em São Paulo? Estava tudo bem? Tudo bem. Muito corrido. Muito corrido. Uma cidade muito agitada. As pessoas vão para São Paulo às vezes para passear. O doutor Henrique foi para trabalhar. É, um pouco trabalho, um pouco passeio. Dá para aproveitar sempre. Ah, então, que coisa boa. Então, tá. Nós temos várias perguntas aqui e eu vou tentar fazer o máximo de perguntas que a gente puder responder na noite de hoje. A primeira, doutor Henrique, vem da cidade de, aqui de Porto Alegre mesmo. É o senhor Antônio Carlos. Ele disse que há alguns meses aluguei um imóvel em meu nome e no nome de uma amiga com uma composição de renda. Ocorre que ela teve que mudar de cidade e foi solicitar a alteração de contrato somente para o meu nome. Após a comprovação de renda imobiliária, está me cobrando uma taxa de R$ 200,00 para a rescisão e mais R$ 200,00 para a elaboração de um novo contrato. Essa cobrança não é ilegal? Pergunta o nosso telespectador, doutor Henrique. Bom, Antônio Carlos, no caso, eu entendo que é possível que imobiliária faça cobranças para análise de cadastro, para emitir certidões, para fazer a busca de SPC e Serasa, que isso gera um custo e algumas vezes os contratos não se perfectibilizam. Mas nessa hipótese específica, eu entendo que essa cobrança é ilegal, porque a renda que a imobiliária deve obter na relação locatícia deve ser obtida do locador, do dono do imóvel e não do inquilino, que a obrigação do inquilino é pagar o aluguel. E a do locador é de suportar os custos com as contratações nos contratos de locação. Então, isso aqui especificamente eu entendo que seja ilegal. Sim, fazer um novo contrato e cobrar de quem vai alugar, né? É, é que a cobrança é pelo contrato em si e não pela análise cadastral. A análise cadastral já está feita. Exatamente. Eventualmente pode ser solicitada uma renovação, mas nessa situação não seria o caso. Tá bom, Antônio Carlos, então vê o B aí, tá? O senhor José mora na cidade de Tapes. Ele disse que comprou um terreno de R$ 32 mil em prestações de R$ 2 mil mensais. Já fiz todos os pagamentos e agora o proprietário do terreno quer cobrar 1% a título de perdas. Ele quer saber se a cobrança é legal ou correta. Bom, seu José, no caso, essa cobrança me parece irregular. Se não consta no contrato a previsão de que ao final ele possa cobrar 1% ou a correção monetária decorrente de todo o período, ele não pode simplesmente arbitrariamente fazer essa cobrança. Então, nesse caso específico me parece que não, que ele não poderia, tá? Eu espero que diante de um esclarecimento ele desista dessa cobrança, mas se houver resistência o senhor pode notificar ele e até mesmo buscar a adjudicação compulsória desse imóvel através de uma ação judicial. Que coisa, ele vendeu por R$ 32 mil, o dinheiro que ele queria, né? Exatamente, foi um ajuste, né? Foi um ajuste, perfeito. De repente dá um desconto para um pagamento à vista e optou em receber em parcelas durante um determinado período. Poderia ter negociado de forma diferente, mas não fez, não pode cobrar no final. Se não consta do contrato, não pode cobrar, né? Eu tenho uma pergunta aqui, doutor Henrique. Essa pergunta é de uma telespectadora que nós já conversamos através do Facebook, inclusive, através, não tenho certeza, do Facebook ou do WhatsApp, mas ela sabe quem é. Ela tem um problema sobre o apartamento dela, um problema sobre a instalação do gás central no apartamento, que não existe. O doutor Henrique já leu a pergunta e vai dar a resposta agora exatamente como eu havia prometido, tá bom? E daí, doutor Henrique? Bom, nesse seu caso específico, a administradora de condomínio vem efetuando a cobrança do valor referente ao gás central. Só que, segundo informações prestadas pelo síndico, o gás central não existe, já foi suspenso há dois anos. Quer dizer, o serviço não é prestado, o consumo não existe. Então, essa cobrança é ilegal. Ela é ilegal e não está amparada no serviço realizado pelo condomínio. Então, a senhora pode pedir essa devolução do dinheiro dispensado para esse pagamento, em dobro, inclusive. Inclusive, se eles mantiverem essa cobrança, a senhora pode oferecer resistência, comunicar à imobiliária para que emita um novo boleto sem essa cobrança. E se houver resistência, a senhora comunique o síndico e entre em uma ação conjunta ou isoladamente contra a administradora. Porque há um erro claro na gestão dos valores que são consumidos pelo condomínio. Tá bom, então? É assim, vá lá e exija os seus direitos. Estava conversando com o doutor Henrique aqui antes do programa. Existe muita gente que, às vezes, quer aproveitar um pouquinho, né? A pessoa deixa passar porque é pouca coisa, mas não é o seu caso. Faça exatamente assim como o doutor Henrique disse. Exija os seus direitos. Nós temos direitos e os direitos são para que a gente desfrute deles, não é, doutor Henrique? Exato. Erros acontecem, pode acontecer um erro de gestão, mas, infelizmente, a gente tem a má fé também em algumas situações. Ah, pois é. De qualquer forma, o tratamento é o mesmo. Claro. Tá bom, então? Conforme a gente tinha combinado, está tudo esclarecido aí. E continue nos assistindo que não faz mal nenhum. A dona Celina mora na cidade de Rio Parto. O que devemos fazer, pois um imóvel pertencente a meu sogro, que está alugado, está sendo objeto de despejo, mas o inquilino não recebeu qualquer notificação da imobiliária, nem da justiça. Ela quer saber se isso é normal. Não. Dona Celina não é normal, né? Depende, claro, do tempo em que foi ajuizada essa ação, mas, normalmente, a imobiliária, ela emite uma notificação para comunicar, para cobrar o inquilino, para forçar ele a uma composição e, não acontecendo isso, ela providencia o ingresso de uma ação de despejo, que, dentro de um determinado período, acontece a citação, que é o ato através do qual o oficial de justiça comunica a existência do processo e intima ele para uma desocupação compulsória, em alguns casos. Então, não é normal que isso demore muito tempo. Acredito que, após o avisamento, 30, 60 dias, já é um tempo bastante longo para que ocorra a citação. A senhora pode pesquisar no site do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul pelo nome do proprietário do imóvel ou pelo nome do inquilino e verificar se esse processo existe. Esse, eu acho que é um caminho. E, caso não, a senhora pode procurar ajuda de um advogado da sua confiança para que ele faça melhor essa pesquisa. Agora, deve ser complicado, né? Porque a pessoa está em casa, tranquilamente, e a pessoa diz, olha, eu vim aqui para lhe despejar. É complicado. Mas a pessoa que está inadimplente, ela já tem a ciência de que isso vai acontecer. E, muitas vezes, se oportuniza que ele venha acertar de alguma forma, que ele faça uma proposta de composição, porque não é interesse de ninguém entrar com a ação judicial. Então, muitas vezes, a inércia desse devedor, desse inquilino que não paga o aluguel, ela provoca o ajuizamento da ação, mas ele já é ciente disso, muitas vezes. Se não for mal, pelo menos informalmente. Exatamente. Porque ele já sabe, né? Eu não estou pagando, acabou você despejado. Já espera a reação. Ela vai acontecer. O senhor Everaldo, ele mora na cidade de Cachoeirinha. Ele disse que alugou uma casa e deu, como garantia, uma calção. Gostaria de saber que direitos tenho quando terminar o contrato. Bom, senhor Everaldo, quando o senhor encerrar o contrato de locação, o senhor tem o direito de pedir a restituição do valor dado em calção. Esse valor, ele deve ser devolvido ao senhor corrigido monetariamente. O que é importante verificar na devolução é a forma que o senhor também está devolvendo o imóvel. O senhor está devolvendo da mesma forma que o senhor o recebeu. Caso contrário, o senhor deverá fazer alguns reparos nele. E se não o fizer, essa calção eventualmente poderia ficar retida para que esses reparos fossem feitos. Mas se estiver tudo ok, peça a devolução e a calção lhe será devolvida, corrigida. Normalmente, os proprietários pedem um mês, dois meses de calção, é isso? É uma variação de um a três meses até. Um a três meses. O normal é três, porque é uma garantia muito frágil. A melhor garantia hoje ou é a fiança, ou um seguro fiança, ou um título de capitalização que envolve um valor maior e que tem uma capacidade de absorver melhor o problema caso ocorra um inadimplemento. A calção é muito frágil, então eu acho que três meses seria o ideal. Sim, a pessoa fica três meses sem pagar e... É, e até que aconteça a movimentação processual, isso já é muito tempo. E os danos ao imóvel, então eu acho ela muito frágil. Não é uma ação, uma garantia que eu goste. E também não usam muito. Não é muito usual? Até ela é muito usual. Com muitos contratos feitos entre particulares, usam a calção. Então, muitos particulares procuram fugir da imobiliária porque algumas não aceitam a calção como garantia. E só a fiança, seguro fiança ou o título de capitalização, pela fragilidade da garantia. Então, ela é usual entre particulares. Entre imobiliárias não é muito comum. Bom, tomara que o senhor... Tudo bem com o senhor, senhor Everald. O senhor Severino mora na cidade de Guaíba. Por sinal, deve estar muito frio lá em Guaíba, na beira do rio. A gente aqui na beira do rio já sofre um pouco. Guaíba, então, que é mais perto do rio. Estou para alugar uma casa, mas o proprietário quer fazer um contrato permitindo que o aluguel seja reajustado a cada seis meses. Ouvi dizer que somente de ano em ano pode haver reajuste. E ele pede distraicimento sobre esse assunto, doutor Henrique. Sim. Se você ver, o reajuste do contrato de locação, ele só pode acontecer com a periodicidade mínima de 12 meses. Esse pacto com reajuste em seis meses seria ilegal. Caso esse contrato venha a ser pactuado dessa forma, o senhor pode questionar isso aí futuramente. Mas eu lhe aconselho a tentar negociar antes de firmar esse contrato e já deixa clara a situação para evitar uma discussão futura. Sim, até porque normalmente os reajustes salariais são feitos de ano em ano. Exatamente. E essa antecipação de reajuste causa um desequilíbrio. Claro. Porque justamente por isso, o salário é reajustado a cada 12 meses e no meio do período nós temos uma elevação da locação. Isso atrapalha um pouquinho o planejamento familiar. Então, seu Severino, não vou dizer que o senhor seja severo aí para não querer usar o seu nome, mas realmente é isso. Tem muita gente querendo tirar proveito quando uma pessoa quer alocar. Na hora da locação, sim. Tem várias coisas. Ou é o reajuste do aluguel, ou é algum problema do imóvel que compete ao dono do imóvel corrigir, ele tenta empurrar para o inquilino. Então, são várias coisas que acontecem. E isso aí, às vezes, atende os dois lados, porque às vezes um está querendo alugar e tirar proveito e o outro está desesperado por alugar também. Exatamente. Para ir morar na casa. O que é importante é o equilíbrio e o respeito na relação, sempre. Qualquer tipo de negócio. Locação, então, mais ainda. O senhor Gustavo mora em Alvorada. Ele diz o seguinte. Fiz um contrato de 12 meses de aluguel de uma casa. Mas, por problemas financeiros, eu tive que devolver a casa em três meses. No contrato que assinei, não existe valor de multa especificado. Somente uma cláusula rabiscada pelo locador. E ele quer saber se ele tem que pagar essa multa. Bom, Gustavo, mesmo que não exista no contrato de locação uma multa estabelecida, é possível que se faça o arbitramento judicial dessa multa. Se o proprietário rabiscou a multa, provavelmente aqueles contratos de livraria, tem um espaço para o preenchimento, pode ser que ela tenha sido estabelecida. E pode ser que essa multa rabiscada tenha na sua via do contrato e na via do locador. Então, pode ser que ela exista, sim. Se ela não existir, tente fazer um acordo com ele, chegue num ponto comum, para que nenhum de vocês saia prejudicado. Porque se houve uma rescisão antecipada, há um prejuízo para o locador. Então, um ajuste, uma conversa, seria o melhor caminho inicial. É, às vezes a pessoa, talvez por uma fé ou por não entender bem também, né? Se nas duas vias do contrato está escrito ali, olha, também acertamos que haverá uma multa, assim, assim, e a pessoa assina isso, é porque concorda. Houve um acordo e esse acordo, ele pode ser exigido. Claro. Não é porque não está escrito ali, impresso, está escrito manualmente, que não tem a valor. Exatamente. E ainda mais nesses contratos que eles são para serem preenchidos, né? Você compra um formulário pronto, com um contrato que ele é reduzido, mas tem espaços para preenchimento que as partes preenchem, coloca o valor, prazos de pagamento, valor de locação, valor de multa. Então, parece que foi preenchido manualmente, mas aquilo é uma disposição válida. Ainda mais essas duas pessoas assinaram, né? Isso, mesmo que a letra não esteja tão bonita assim, está valendo. Está certo. Está bom, Sr. Gustavo? É isso aí. Qualquer dúvida que o senhor tenha, eu sempre digo aqui, escreva para nós novamente e a gente responde. Está bem? A dona Sílvia mora na cidade de Torres. Torres é uma praia muito bonita, mas também deve estar frio lá em Torres. Olha que interessante a pergunta da dona Sílvia. Ela disse que estava com o casamento marcado e meu noivo e eu resolvemos alugar um apartamento. Colocamos alguns móveis, mas agora decidimos terminar o noivado. A imobiliária não quer aceitar o apartamento de volta, pois tem um contrato de um ano. Exige uma multa. Ela quer saber se ela tem que pagar, já que o apartamento está no nome dela. Bom, Sílvia, infelizmente, mesmo com esse acontecimento, o contrato tem uma validade e a gente não consegue fugir dessa obrigação de pagar o ônus decorrente de uma rescisão antecipada. O que eu te aconselho a fazer, de repente, tenta negociar com o teu ex-noivo uma partilha aí dessa dívida, porque me parece que você colocou ele no teu nome, mas para benefício de ambos. A imobiliária e o dono do imóvel não tem relação com esse problema, então a gente não consegue impor a eles essa situação específica. Mas cabe uma negociação com o proprietário do imóvel e com a imobiliária, mas também, de repente, eu te aconselho a pedir um auxílio para o teu ex-noivo para que vocês façam um adimplemento conjunto disso aí. Está bem? Essa multa é exigível, infelizmente. E exigível tem que ser cumprida. Tem que ser cumprida. Os termos do contrato não são afetados em função dessa situação pessoal, infelizmente. Doutor Henrique, eu vou lhe fazer uma pergunta agora que envolve o IPTU, mas antes eu gostaria de saber do senhor, assim mesmo, menos que por cima, alguma coisa sobre a cobrança do IPTU, que está sendo alvo de uma disputa entre a Prefeitura e a Câmara de Vereadores. Esse negócio, doutor Henrique, existem imóveis que estão pagando menos, existem imóveis que estão pagando demais, isso é só aqui em Porto Alegre, acontece em todo o Rio Grande do Sul, como é que é? Você tem noção exata sobre isso? Ele é um fenômeno nacional, essa questão de alguns imóveis pagando a mais, outros a menos, decorre talvez de um erro ou de um acerto na atualização da planta imobiliária, que traz o valor de cada imóvel por uma estimativa. Pode ser que uma parte do município tenha sido atualizada, outra não, ou pode ser que tenha havido erro na atualização da planta e isso reflete no IPTU, porque ele é um percentual sobre o valor estimado do imóvel, decorre dessa avaliação. Mas o que acontece, sim, esse é um ponto e também tem os IPTUs que são progressivos, que há imóveis, por exemplo, terrenos em áreas urbanas que não têm construção e por não ter construção, a gente enxerga eles como um objeto de especulação imobiliária e que como objeto de especulação imobiliária, ele não está cumprindo a função social, que é servir ou para moradia ou para instalação de alguma atividade produtiva. Então, é possível que existam diferenças decorrentes tanto da progressividade do imposto, do IPTU, que é uma matéria tributária, mas a gente como advogado imobiliário acaba lidando muito com isso, ou em função dessa questão da atualização da planta. Então, é necessário, claro, ver caso a caso o que está acontecendo. O IPTU, ele decorre de uma alíquota criada por lei e ele se reflete no valor que chega ao consumidor, ao devedor do imposto, através da transformação, da aplicação dessa alíquota sobre o valor do imóvel conforme a planta de valores imobiliários. Então, é necessário analisar exatamente se isso é realmente uma distorção ou se ele é a aplicação correta do imposto e se, de repente, algum imóvel semelhante em outra área do município tem o IPTU diferente e o porquê disso, se não houve atualização ou se houve atualização incorreta. Então, é muito ampla a gama de possibilidades. Deve haver muita distorção, principalmente porque o Porto Leque é uma cidade muito grande sobre imóveis que estão pagando pouco ou estão pagando mais. Sim, existe e provavelmente isso decorra dessas diferenças de atualização. O que é a base de tudo é o valor do imóvel e o aproveitamento dele. Se ele está sendo aproveitado conforme o destino, ele vai pagar uma alíquota menor, sobre uma alíquota menor. Agora, se é um imóvel que deveria ter um aproveitamento e não o tem, ele vai ter uma progressividade, vai ter uma alíquota maior a ser aplicada sobre o valor real daquele imóvel. E isso realmente causa diferença significativa. Doutor Henrique, tem escritório também em Gramado, é isso? Sim. Em Gramado, por ser uma cidade diferenciada, turística, o IPTU é muito alto ou o IPTU é normal? Não, é que na verdade o que acontece em Gramado é que o valor dos imóveis são elevados. Elevados, né? Gramado é o segundo destino turístico do país e ele tem uma busca muito grande e a busca imobiliária é expressiva. Então, isso faz com que os imóveis se elevem em valor. Isso reflete no IPTU, né? É, é o IPTU. Acaba se refletindo por isso. Também tem a questão da progressividade, nos casos dos imóveis que não são bem, não são aproveitados, mas o que se percebe do IPTU elevado decorre do próprio valor do imóvel. Então, se paga uma taxa de um imposto de um lado, mas se tem um benefício financeiro do outro, que torna essa relação equilibrada. Mas quando se aluga um imóvel, em qualquer caso, o IPTU é sempre pago pelo locador? Depende do contrato. E essa obrigação originária é do dono do imóvel. Se não houve pagamento, a prefeitura vai cobrar do proprietário. Mas dentro do contrato de locação é possível nós transferirmos essa obrigação de pagamento para o inquilino. O inquilino nunca vai ser alvo da execução fiscal, mas o proprietário pode cobrar dele depois em função de ele não ter adquirido essa obrigação. Pessoal, isso aí era uma questão que nem estava aqui no nosso programa, mas eu aproveitei a presença do doutor Henrique aqui, porque acho que todo mundo quer saber sobre o IPTU. Foi um esclarecimento realmente importantíssimo, doutor Henrique. Essa conversa é muito longa, a gente poderia falar várias coisas sobre ela. Mas a gente tem que resumir as coisas porque o tempo também é curto. Exatamente. Bom, por falar nisso, o Vilmar, que é aqui de Porto Alegre, ele diz que consta no contrato de aluguel que ele fez o nome de uma sobrinha do proprietário do imóvel. Entretanto, o IPTU vem sempre no nome dele, do proprietário do imóvel. Pode ter no contrato o nome de alguém que não é o verdadeiro dono? Bom, Vilmar, isso é possível. Pode ocorrer da sobrinha do proprietário ser usufrutuária do bem. Ele tem a propriedade do imóvel e estabeleceu o usufruto em benefício da sobrinha, para que ela possa oferir renda desse imóvel, para que ela possa utilizar ele diretamente. Então, é possível que sim. Existem também situações onde, ao invés de se estabelecer o usufruto, se estabelece um comodato. Então, depende muito da situação. Mas o normal é a gente se deparar com o usufruto, por uma questão de amplitude da utilização do imóvel, e por isso ela ter legitimidade para alocar o imóvel para terceiro, para ela usar propriamente. Então, é possível sim, teria que analisar melhor o porquê dessa alocação ser estabelecida no nome da sobrinha, se ela tem realmente legitimidade para isso. Bom, se ela assinou, ela se tornou legítima ou não? Não houve contestação. O ideal é que se saiba antes. Olha, ela realmente pode dispor do imóvel, ela é uma inventariante ou ela é uma usufrutuária, o ideal é que se investigue melhor isso antes de firmar a alocação. Até para não ter uma surpresa de quando ver um mandado de desocupação do imóvel com base num contrato que não tinha legitimidade para ter sido assinado. Tudo isso é possível. Não é comum, mas é sempre bom saber com quem que nós estamos contratando. Ah, pois é. Bom, tem uma última pergunta aqui, que é do senhor Sérgio, que mora aqui em Porto Alegre. Ele disse que alugou um imóvel faz seis meses. Agora, a conta de água veio com um valor muito mais alto do que o normal. Foi constatado que o problema é estrutural e o proprietário mandou arrumar. Fui até o departamento de águas e resolvi a situação. Agora, a nova conta chegou com valores que mostram resquícios do problema. Quer dizer, chegaram valores a mais ainda decorrentes do uso durante aquele tempo em que havia um problema lá no imóvel. Mas o proprietário não quer pagar. E o senhor Sérgio quer saber o que ele pode fazer, doutor. Bom, Sérgio, nesse caso, se esse resquício está claro que decorre desse problema, eu acho que você pode notificar esse proprietário para que ele pague esse valor. E se ele não efetuar esse pagamento, você pode quitar ele para não ter nenhum problema com o DMAI, mas entra com uma cobrança através de um juizado especial cível, ou possivelmente porque o valor é pequeno, ou não necessariamente através da justiça comum. Mas eu acredito que o juizado especial cível vai resolver para ti o problema. Não necessita do acompanhamento de um advogado na primeira instância, mas se for necessário, tu te sentiu mais seguro, procure um advogado da tua confiança para isso aí. Mas esse, infelizmente, seria o caminho. Doutor Henrique Robayra, tinha um prazer muito grande conversar com o senhor aqui hoje e pensar todos esses esclarecimentos tão importantes para os nossos telespectadores. Muito obrigado. Prazer é meu, Machado. Volte sempre que quiser. Vem, me diga, me telefone, diga, ó, doutor Machado, estou precisando fazer... Bom, vamos esclarecer as dúvidas dos nossos telespectadores aí. Nós estamos sempre abertos. Estou chegando em Porto Alegre, que pode me chamar. Lembrando a vocês que o Consumidor em Pauta termina aqui. Agora vocês vão ficar com um programa sobre economia aqui na TVE. E eu volto amanhã, terça-feira, para tratar de direito do trabalho. Comigo estará o doutor Marcelo Armigliato de Jesus e um convidado dele. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.